E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui jogando Garden of Bambam na versão reencarnada. Sim minha gente, esse daqui é um jogo fan-made de Garden of Bambam, aonde a gente vai encontrar todas as criaturas inimigos do Garden of Bambam, só que numa versão muito mais macabra e assustadora. E vambora galera, porque esse jogo aqui também vai ter gráficos mais realistas. E rapaz, pera, a gente pode já escapar aqui do jardim de infância? Eu quero ir embora minha gente, alguém abre essa porta e pera, por que eu não posso apertar o botão? Já com a minha cabeça, eu já estou aqui tão perto galera, só bater aqui a gente consegue. Mas beleza minha gente, a gente acaba de chegar aqui no jardim de infância, ou melhor, na creche de Garden of Bambam e a gente está em busca do nosso filho. Então assim, vamos aqui explorar, eu já estou vendo aqui uma lanterna para a gente conseguir enxergar no escuro. E rapaz, essa daqui é a lanterna mais fraca que eu já vi na minha vida minha gente. Mas beleza, vamos começar a explorar aqui, até porque se não me engano a gente precisa primeiro encontrar o drone, que é o nosso melhor amigo, e também algum cartão de acesso para a gente abrir a porta do drone. Porque se não me engano está tudo trancado e pera, olha só, a gente encontra aqui o primeiro cartão de acesso. E pera, tem uma nota aqui no canto e beleza. Rob, considere essa carta aqui como a minha carta de demissão em todos os meus 27 anos de sendo um cozinheiro. Eu nunca tive uma vida tão miserável quanto aqui nessa creche. Não tem nenhuma ajuda aqui nessa cozinha para cozinhar, para limpar, para planejar, tudo. Eu tenho que fazer tudo. A única coisa que eu não estou cuidando é de pedir os suprimentos. E eu estou cozinhando a mesma comida todo santo dia. Essas crianças vão ficar doentes um dia. Não tem nutrientes na comida que a gente serve. Eu nem sei se isso daqui é legal, se isso daqui não é proibido. E sem contar que as crianças são brutais e bem chatas. Elas ficam me chamando de Jumbo J. Julie. E isso daqui não é um nome nada legal. Eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso, mas eu não aguento mais ser chamada disso. 200 vezes por dia. Eu quero, Rob, que você se ferre. Eu quero que o Jumbo Josh se ferre. E que essa creche inteira aqui vá para o inferno. Julie Winters. Rapaz, coitada da Julie, minha gente. Mas beleza, eu não consigo fechar a nota. Mas beleza, galera. Vambora. Agora está na hora da gente explorar aqui a sala. Porque a gente pegou o cartão de acesso. A gente leu a carta da Julie. E vambora, minha gente. Será que agora a gente vai conseguir abrir essa porta e encontrar o nosso... Isso aí, minha gente. Ai, dronezinho. Vem. Pera, o dronezinho não vai vir para mim, não? Não, minha gente. Não vai me dizer que eu não vou usar o drone. Pera, a gente tem aqui uma carta. Aqui o meu drone parou de funcionar depois de bater no botão. Mas pera lá, galera. Eu encontrei uma chave. O drone não está funcionando. Então, como assim? Eu vou chegar aqui nessa porta e abrir ela tranquilo? É isso mesmo. Eu só abri a porta. Eu não precisei bater em nenhum botão. Vamos aqui explorar o corredor. A gente tem aqui na direita... É... Meu Deus, eu não consigo ver nada. Não tem uma luz melhor aí, não? Não... Galera, que criatura é essa? É a opila? Minha gente, esse pássaro está bizarro. Galera, aquele pássaro ali acabou de sair da fritadeira, minha gente. E beleza. Era ela mesmo, galera. Beleza. A gente pode agachar e a gente pode correr. Porque esse daqui é o ninho da opila. Olá! É... Pera, eu pensava que a opila ia estar aqui. Beleza. Ela não está. Só está esse negócio de papelão. Mas beleza, galera. Se não me engano, aqui é a missão da opila. É isso mesmo. A gente precisa encontrar seis ovos aqui e botar no cesto. Então, vamos lá, minha gente. Porque a gente já encontra um aqui, um ovinho. Beleza. A gente precisa de seis. Será que vai ter algum nas outras salas? Ou é só aqui nessa sala? Deixa eu dar uma exploradinha lá fora. Ai, eu estou com tanta saudade do nosso drone, galera. Eu queria tanto apertar esse botão aqui. Mas espera, será que a gente consegue... Ah, tá. Ali a gente tem uma chave de fenda. Beleza. Aqui a gente tem uns gizes. Mas beleza. Vamos voltar ali na outra sala. E vamos encontrar os seis ovos da opila. E bom, aqui tem as regras. Não pegue os ovos. Por que essa regra está arriscada? Eu espero que fique tudo bem se eu encontrar os ovos, tá? Não tem nada aqui pra cima. Beleza. Ô, Pila, tá meio difícil encontrar os seus ovinhos, viu, minha querida? Cadê esses ovinhos, moça? Ah, eles vão aparecendo com o tempo. Beleza, beleza. Então, eu peguei esse daqui. Agora vai aparecer outro. Onde que tá o próximo? E bom, galera. Por enquanto, a gente tem um, dois, três, quatro ovinhos. Ou seja, faltam mais dois. E bom, eu tava dando uma olhada aqui em volta e não encontrei mais nada, minha gente. Mas a gente tem aqui esse caminho. E aí eu tô pensando, rapaz, eu acho que se eu entrar aqui nesse tobogã, alguma coisa vai dar errada. Mas vambora. Eu não sei aonde que a gente vai parar. Que local é esse? Beleza. Tem um pouquinho mais de molho de tomate ali na parede. A gente tem dois caminhos. Espera, é impressão minha ou tem alguém? Eu acho que tem alguém observando ali no final do túnel, galera. Beleza, eu acho que eu vou aqui seguindo reto, tá? Eu que não vou direto encontrar com a opila. Eu só quero pegar alguns ovinhos, mas não encontrar a opila, minha gente. Vambora, vambora. Será que a gente vai encontrar alguma coisa pra cá? Por favor, fala que é uma maçarinha secreta. Fala que é alguma coisinha. Fala que tem ovo. Beleza, tem ovinho aqui. A gente pega. Ok, ai, meu Deus. Ela vai estar esperando pela gente na volta, não vai? Deixa eu ver o que é esse papel. Tá, é um desenho da opila. Beleza. Opila, eu gosto muito de você, tá? Por favor, não me mata, tá? Será que a gente vai ter que entrar ali pra pegar o último ovo? Eu acho que talvez, hein, gente? Será? Tá, eu vou ver, eu vou ver. Eu preciso, eu preciso, galera. Eu preciso enfrentar os meus medos. Mesmo que seja eu tomar um susto. Tudo bem que eu tô com medo, eu tô com medo, galera. Não vem pra cá, não. Meu Deus, não parece que ela vai embora. Não parece que ela vai embora. Galera, eu não quero continuar. Eu não quero... Tudo bem, tudo bem. Ela foi embora. Ela foi embora. Eu jurava que ela ia pra cima da gente, galera. Beleza. Aqui, ó. É, pássaro lindo, pássaro lindo, pássaro lindo, pássaro lindo. Beleza. A gente pega aqui o último ovinho e vambora, vambora. Aqui é um local de felicidade. É um local onde crianças se divertem e vambora. A gente levanta aqui. A gente vem aqui pro ninhozinho. E a gente bota os dois ovinhos. Beleza, a gente encontra mais um cartão de acesso. Então, beleza. Vamos aqui abrir a porta. A gente vai pegar a chave de fenda. E agora, com essa chave de fenda, a gente vai ter acesso, galera, àquela ventilação do lado da alpila. Ou será que a gente abre aqui as outras portas? Tá, isso daqui. Tá, não tem nada lá dentro, vazio. Essa porta aqui, a gente também não consegue abrir, mas parece que tá 100% vazio. Então, minha gente, vamos pro último caminho. A única coisa que nos resta, que é explorar a ventilação da alpila. Então, a gente chega aqui no canto, a gente abre aqui a portinha. E vambora. Hora de se aventurar pela ventilação, pelos dutos aqui da creche. Mas... Não, não. A gente caiu. Ai, meu Deus, que local é esse? Esse local aqui é novo. Beleza. Aqui é como se fosse um armazém. Tá aí, pera. Eu não posso... Ah, tá. Eu ia falar, eu não posso correr, mas agora eu posso. Beleza. Tem alguma coisa aqui pra trás? Ou será que a gente vai ter que fazer o parkour? E escute aos seus superiores. Você não é nada. É, me desculpa. Desculpa então, viu? Eu não trabalho mais aqui não, hein? Tá, tem como a gente subir pra lá? Eu acho que não, hein, gente? Talvez se a gente subir aqui pelos cantos... Ai, galera. Gente, tem aqui uma ventilação. Meu Deus, eu tava olhando pra ela e nem tinha parado pra pensar nisso. Beleza. A gente tomou ali um reflexozinho. Ok. Por isso... Ai! O que que é isso? Meu Deus. Volta, 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 volta. Beleza. Eu buguei o jogo. Eu buguei o jogo. Mas pelo menos a gente tá vivo, galera. Ok. Porque ela me assustou. Ela me assustou demais. Eu não sabia que era pra correr. Mas assim, galera. Eu acho que eu vou ter que aceitar aqui a nossa morte. Pra gente tentar ir mais uma vez e fugir dessa criatura aqui. Ô, Pila, pode... Rapaz, é assustador. É bizarro. Vambora, por favor. Não comece do zero. Não comece do zero. Meu Deus, ela já tá aqui. Galera, como que eu vou... E vambora, galera. Porque tá na hora de escapar da Pila. E torcer pro jogo não quebrar. Vambora, vambora, vambora. Sai correndo. Passa aqui por esse canto. Meu Deus. Quem que é você? Eu sou o Feberes. Olá. A porta tá pra esse lado. Ai, meu Deus. Eu fui pro lado errado. Ai, meu Deus. Por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tá, o chão quebrou. Beleza. O chão quebrou. Eu pensei que eu já tinha quebrado o jogo. Ok. Ok. Que... Que criatura é essa? Minha gente. E esse é o Jumbo Josh? Porque eu vi verde. E assim, é a única criatura que tem verde, não é não? Galera. Obrigado por jogar. Não! Esse foi o final do jogo. Mas, galera. Eu vou ensinando esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que eu continue com a versão macabra de Garden of Bambam. Deixa muito like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou, bate aqui. Tchau. Fui!